Música O conceito das unidades de terapia intensiva surgiu na década de 1950 com o desenvolvimento da ressuscitação cardiopulmonar e cerebral. Durante muito tempo no Brasil, poucos hospitais contavam com uma UTI. A primeira do país foi implementada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em 1971, com apenas 10 leitos. Nessa época, a sigla dava arrepios. Era uma espécie de sinônimo de corredor da morte. Nos últimos 30 anos, a medicina intensiva evoluiu muito. Hoje, mais de 80% dos pacientes que passam pelas UTIs conseguem se recuperar e ter alta. Os equipamentos de monitoramento são mais eficientes e as equipes cada vez mais especializadas. Medicina intensiva. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o presidente eleito da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, Luciano Azevedo. Ele que faz parte do Comitê Executivo da Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva. É o coordenador de pesquisa em áreas críticas do Instituto Sírio-Libanês e professor de emergências clínicas da USP. Muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Fátima, pela disponibilidade de vocês. É uma especialidade relativamente nova, né? A terapia intensiva como especialidade começou mais ou menos nessa época que você comentou, aí na introdução do programa. Mas no Brasil ela começou o Encontro de Especialidade Médica no final dos anos 90, começo dos anos 2000 aproximadamente. Então a gente tem muito pouco tempo de medicina intensiva, assim, como especialidade mesmo. Até então era um ramo de atuação e muitos profissionais, eles trabalhavam transitoriamente em terapia intensiva enquanto não desenvolvia o seu consultório ou não se firmavam na sua especialidade principal. E aí depois que a terapia intensiva surgiu como especialidade, foi reconhecida como especialidade pelo Conselho Federal de Medicina, começaram a ver com mais proximidade, mais desenvolvidas as residências de medicina intensiva nos grandes hospitais, principalmente nos hospitais públicos e privados de grande porte. E com isso a especialidade vem se desenvolvendo e a gente está buscando o nosso caminho aí enquanto especialidade médica, tentando entender direito como é que a terapia intensiva se faz a conjunção com as outras especialidades da medicina e da medicina clínica e da medicina cirúrgica propriamente dita. Hoje qual é a formação necessária para se tornar um médico intensivista? Então, para se tornar um médico intensivista, você precisa ter feito, idealmente você pode ter, você pode fazer uma residência propriamente dita em medicina intensiva, então você começa com uma residência que pode ser em clínica médica, uma residência primária que pode ser em clínica médica, em cirurgia geral, em neurologia, em infectologia ou em anestesiologia, e depois você faz mais dois anos de residência em medicina intensiva. Depois de dois anos dessas especialidades primárias, você faz mais dois anos de terapia intensiva. Ou seja, tem esse pré-requisito, né? Tem pré-requisito. Tem que ter feito uma outra especialidade médica antes para poder fazer terapia intensiva. Uma outra possibilidade, se você não quiser fazer uma residência, é você tem um período, sete anos, oito anos, que você trabalha efetivamente em terapia intensiva, que você dá plantão com uma determinada carga horária semanal, e aí você requer do seu chefe do serviço, uma demonstração, uma declaração de que você trabalha nesse tempo, aí você estuda, você presta a prova de título de especialista em terapia intensiva por tempo de atuação na especialidade, não por ter feito residência, por tempo de atuação. Se você é passado, você é considerado intensivista com o título de especialista em medicina intensiva. São essas duas opções. Então, ou residência ou atuação por um tempo prolongado em UTI. Qual o perfil necessário para um médico intensivista? Essa é uma pergunta muito boa. O intensivista provavelmente é um dos médicos que trabalha mais em equipe. Então, na terapia intensiva, a gente tem uma equipe multidisciplinar. E essa, ninguém trabalha sozinho, mas na terapia intensiva isso é muito mais exacerbado. A necessidade de você trabalhar em conjunto com os outros profissionais para cuidar do paciente é muito maior. Por quê? É um paciente extremamente grave. A gente lida com a face mais grave da doença dos pacientes. Então, só o... O risco de morte está ali o tempo todo, né? Exatamente. Só o médico, ou só o enfermeiro, ou só o fisioterapeuta, ou só o nutricionista cuidando do paciente, com certeza ele não vai conseguir dar atenção integral que esse paciente precisa. Então, por isso é que o intensivista precisa trabalhar em equipe. Precisa ter essa noção de que ninguém é mais importante do que ninguém em uma equipe multidisciplinar que trabalha, tentando ver o bem, então visualizar, vislumbrar uma recuperação do paciente. E essa troca entre esses profissionais é intensa, né? Não é assim, cada um chegando e fazendo o seu trabalho, né? Tem que ter uma troca mesmo para funcionar, né? Não, não. Uma coisa muito importante da terapia intensiva hoje que a gente vê é a visita multidisciplinar. Então, na beira do leito do paciente, todo dia de manhã ou de tarde, dependendo do horário da UTI, claramente, existe uma troca de informações entre a fisioterapia, entre o médico, entre o nutricionista, entre o enfermeiro, entre o técnico de enfermagem, entre o odontólogo, entre o fonoaudiólogo. Então, todas essas profissões, elas estão integradas. E cada um vai dar a sua contribuição para o atendimento do paciente. Então, o médico pode, por exemplo, perguntar aí como é que está a parte do pulmão, a parte respiratória do paciente. Aí o fisioterapeuta vai dar a sua expertise, dar o seu know-how para melhorar também esse paciente. Então, é isso que o intensivista... Essa é a onda... É quase um maestro, né? É, praticamente, mas a gente não costuma chamar de maestro porque maestro sugeriria uma ascendência, uma preponderância. E a gente não quer que isso aconteça, entendeu? Na equipe multidisciplinar, todos têm o seu papel. Todos têm... Óbvio que muitas vezes a decisão acaba sendo médica mesmo, mas a gente quer demonstrar, deixar claro que cada um tem o seu papel predominante. Além disso, o intensivista, ele precisa ser claramente um profissional proativo. Então, não adianta ficar esperando que as coisas aconteçam. Ele tem que buscar, ele tem que tentar identificar complicações, risco de vida precocemente do paciente. E também tem que ser um profissional humano. Ao mesmo tempo em que ele precisa saber a técnica, porque é provavelmente um dos setores do hospital que mais trabalha com tecnologia, são equipamentos novos, o tempo inteiro, equipamentos de grande porte, equipamentos de difícil mobilização, ou mesmo equipamentos de difícil visualização ou de utilização. Além de saber a técnica, o intensivista precisa ser humano, porque ele também vai lidar com pacientes e família no momento mais difícil da vida deles. Então, ele precisa ter uma noção de como se portar, de como se comunicar adequadamente com os familiares, de tal maneira que ele não crie mais conflito no momento que já é tão difícil para todo mundo, para a equipe, para o paciente e para a família. Então, o intensivista é uma profissão difícil, a gente tem que viver sob essa dificuldade aí. É um momento, são períodos de pressão constante quando você está de plantão. E aí você falou da pressão, né? É pressão o tempo todo, né? É um profissional que tem que saber trabalhar sob pressão, né? Porque ali o risco é muito grande, o paciente está num estado sempre muito grave, né? E as coisas mudam muito rápido, né? O quadro muda muito rápido, né? Exatamente. Então, por isso que eu disse que o intensivista tem que ter uma noção de proatividade. Não adianta ficar esperando as coisas melhorarem ou as coisas acontecerem. Ele tem que ir em busca do que é melhor para o paciente, né? O que é que nós podemos fazer agora para melhorar esse paciente. E também ter a capacidade de conviver. Então, para isso, a residência, esse treinamento que a gente tem é muito importante para que a gente saiba como conviver com essa pressão que é diária, né? Você sempre vai ter que dar uma notícia de morte para um familiar ou mesmo avisar um paciente que ele está evoluindo mal e que as coisas não estão indo bem. Avisar que ele pode vir a ser entubado, avisar que o risco dele falecer é muito alto. Isso para o paciente e para a família. E também, digamos assim, mediar, muitas vezes, ajustar os conflitos entre a própria equipe, né? Porque você sabe que faz parte das relações humanas. Toda vez que a gente tem relações interpessoais, né, de trabalho dentro de um ambiente, podem existir conflitos e o intensivista tem que saber ajustar e saber mediar essa parte conflituosa entre a equipe da UTI e, às vezes, entre os médicos dos pacientes. Porque os pacientes também podem ter médicos primários que originaram a sua internação. E, às vezes, esses médicos não entendem por que a evolução do paciente não está indo da forma como ele gostaria, ou mesmo não entendem as condutas realizadas pela equipe da terapia intensiva. Então, o intensivista tem que saber, entre aspas, torear, fazer a mediação desse pessoal todo. Realmente, é uma pressão constante. E lidar com o limite da vida o tempo todo também traz impacto psicológico, não traz? Sem sombra de dúvida, né? Então, de uma forma objetiva, provavelmente, o intensivista, a equipe da terapia intensiva, é um dos times da saúde que mais tem uma coisa que a gente chama de burnout. O que é burnout? Burnout é uma sensação de esgotamento, ansiedade, pressão psicológica, de quase um quadro depressivo, às vezes, pode evoluir para um quadro depressivo, que os profissionais de saúde podem ter quando lidam com esse tipo de ambiente de gravidade extrema por longos períodos, né? Então, se você está em jornadas de trabalho extenuantes, muito prolongadas, muito consecutivas, muito plantões consecutivos, e você lida muito com esse tipo de questão, você pode vir a ter esse esgotamento, vir a ter esse burnout. E aí, isso é uma das principais dificuldades que a gente tem dentro da carreira da medicina intensiva. Muitos profissionais, isso gera absenteísmo, gera problemas de etilismo, abuso de drogas, drogadição. Então, tudo isso está vinculado, infelizmente, com a carreira, com as carreiras médicas, mas especificamente com as carreiras médicas que geram essa pressão maior, onde você tem um grau de necessidade de acompanhamento mais próximo do paciente, e o paciente é aquele que está com o perfil mais grave. É preciso que esse profissional saiba se cuidar também, né? Saiba como criar as válvulas de escape, como lidar com essa situação, né? Para ele não adoecer. Isso, exatamente. Então, existe toda uma preocupação dos hospitais, mais dos hospitais particulares, ainda não chegou tanto nos serviços públicos, mas existe essa preocupação toda de tentar não sobrecarregar por demasiado a equipe, então, identificar alternativas, né? É propor para a equipe de trabalho alternativas para melhorar essa questão de excesso de carga de trabalho, então, buscar atividades de lazer, buscar atividades de bem-estar, diminuir programas de diminuição de tabagismo, programas de diminuição de abuso de álcool, tudo isso para tentar melhorar o contexto, né? Primeiro, é importante fazer o diagnóstico, né? Saber como é que está a sua equipe, do ponto de vista de burnout, desse esgotamento mesmo. Quando você identificar que a sua equipe está comprometida com essa exaustão psíquica, psicológica, aí sim você pode propor alternativas, né? É interessante identificar essas possíveis alternativas para melhorar esse problema. Por outro lado, quando o médico, junto com sua equipe, consegue reverter um quadro que estava extremamente grave e essa pessoa consegue melhorar e ter alta, é extremamente gratificante, né? Eu acho que é bem possível que seja uma das emoções mais importantes que a gente tem, mesmo dentro da profissão médica, né? Porque é diferente, você trata um paciente no ambulatório, aquela, óbvio que isso, qualquer problema de saúde é importante para o paciente, mas aquilo não gera um risco de vida imediato. Agora, quando você tem um paciente que chega na sua UTI com um trauma grave, todo comprometido, com múltiplas fraturas, problema pulmonar, problema trauma craniano, ou uma sepsis, uma infecção grave, e esse paciente se recupera com a sua intervenção, com a intervenção da sua equipe, e depois ele vem lá te visitar na cadeira de rodas com a família, e a família traz alguma lembrancinha, uma comida, algum presente para a equipe da UTI, e com certeza eu posso te falar que são esses os momentos que nos gratificam, que nos fazem lembrar a importância da profissão da área de saúde de maneira geral. São um pouco mais de 6 mil intensivistas, médicos intensivistas no país, né? Como é que está o mercado? Olha, eu posso te falar que o mercado, existe uma concentração muito grande de UTIs nas capitais e nas cidades de maior porte no Brasil, então tem muitos municípios que não têm terapia intensiva, mas... Tem uma média de 8 a cada 10, né? Municípios que não têm... É, aproximadamente isso. Fica muito restrito às capitais e às grandes cidades dos estados. E realmente, se você for pensar, uma unidade de terapia intensiva é uma unidade altamente especializada, que deve ser posta em hospital secundário ou terciário. E realmente não tem sentido você ter um município de 20, 30 mil habitantes, com uma unidade de terapia intensiva lá. Não vai ter, provavelmente, nem equipe, staff especializado para trabalhar nessas unidades. Então, talvez esteja concentrado demais, talvez um pouco de descentralização seja interessante, mas não dá para descentralizar totalmente. Quando você me pergunta do mercado do intensivista, eu acho que o mercado é um mercado em progressão, é um mercado em ascensão. Por quê? A saúde do futuro, ela vai concentrar as atividades hospitalares nos pacientes mais graves. Cada vez mais, a gente está vendo na área de saúde uma coisa que chama hospital dia ou day clinic, onde os pacientes vão, fazem pequenos procedimentos e vão embora para casa. Ou vão tomar uma medicação que tem que dar uma olhada no paciente algum tempo, ou vai fazer esse procedimento e depois vai para casa. Então, o hospital vai ficar para paciente grave, para paciente de terapia intensiva, para paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico de grande porte e precisa ficar em ambiente hospitalar. Então, cada vez mais, a gente vai ver que uma proporção maior dos leitos do hospital vai ser utilizada em leitos de pacientes que a gente chama graves, de pacientes críticos, de terapia intensiva. E com isso, o mercado vai se ampliar. Você falou que tem 6 mil profissionais de saúde intensivistas no Brasil. Mas eu te falo que em muitas UTIs, os médicos que dão plantão nessas UTIs não têm título de especialista. Muitos desses médicos não têm título de especialista em terapia intensiva. Então, é um mercado em ascensão. É um mercado que vai te dar uma remuneração muito boa para a profissão médica. Você vai trabalhar bastante. Então, você vai ter jornadas de trabalho. Óbvio que isso depende também da carga horária que cada um quer fazer. Mas, de maneira geral, sempre tem plantão sobrando, sempre tem emprego sobrando. Então, se o intensivista, se o profissional quiser, ele pode trabalhar bastante, fazer o seu pé de meia, juntar o seu dinheirinho, porque é uma especialidade que realmente está em progressão. E mesmo os hospitais de maior porte, os grandes hospitais universitários, os grandes hospitais privados, das maiores capitais, estão sempre contratando novos intensivistas. Então, por exemplo, os intensivistas do Hospital das Clínicas, lá onde eu trabalho, lá na Universidade de São Paulo, eles saem da residência de medicina intensiva e eles são imediatamente contratados nos melhores hospitais da cidade de São Paulo e alguns dos melhores hospitais do país. Então, realmente, o mercado está bem aberto para adquirir, digamos assim, para receber novos intensivistas. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com.br fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre medicina intensiva ou em questão, volta em instantes. Até já. Em questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo. Em questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo. O Em questão está de volta falando sobre medicina intensiva. Nosso convidado é o presidente eleito da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, Luciano Azevedo. Ele que faz parte do comitê executivo da Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva. Luciano, a gente falou no outro bloco sobre, levemente, a gente falou sobre o problema de vagas nas UTIs públicas, né? Vamos falar um pouquinho, dar um diagnóstico aí das UTIs? Como é que elas estão? Olha, Fátima, essa pergunta é muito importante para a gente entender um dos principais gargalos, uma das principais dificuldades que o sistema de saúde público brasileiro tem. A gente fez uma análise pelo Instituto Latino-Americano de Sepsis e, coincidentemente, isso foi interessante, o Conselho Federal de Medicina logo depois publicou exatamente isso, uma análise dos leitos de terapia intensiva de cada estado do nosso país e de cada região, obviamente, comparando o sistema público e o sistema privado. A gente tem no Brasil, por volta hoje, de 40 mil leitos de terapia intensiva. Só que, desses 40 mil leitos, metade é público e metade é de sistema privado. Só que a gente tem... Uma demanda no público muito maior, né? 150 milhões, eu estou falando de adultos, né? Obviamente, a gente vai ter que ajustar isso para a pediatria, etc. Mas a gente tem 150 milhões de pessoas que precisam de um leito, entre aspas, precisariam de um leito de UTI pública e 50 milhões que precisariam de um leito de UTI privada. Então, quando você faz a comparação por 100 mil habitantes servido por esses dois sistemas, o leito de UTI privada, ele é acima de qualquer outro país, praticamente de todos os países do mundo em termos de disponibilidade de leito. E o leito de UTI pública fica lá no meio, entendeu? Então, a gente tem realmente uma demanda muito reprimida dos leitos de UTI pública no nosso país. E isso tem gerado muitas dificuldades, tem gerado uma questão importante que é essa questão da judicialização, né? Então, na medida em que começa a haver, entre aspas, interferência do poder judiciário na conduta médica, no sentido de que mandam a ordem dizendo que tem que internar o paciente tal na unidade de terapia intensiva porque ele precisa de um leito de UTI, mas, obviamente, o leito não está disponível porque tem outro paciente lá ocupando esse mesmo leito. Então, isso gera uma dificuldade muito grande. Isso, com certeza, é uma das coisas que contribui para a mortalidade, para o risco de um paciente morrer no Brasil quando internado no hospital e que precisa de um leito de UTI ser um dos maiores do mundo. Então, a gente tem essa comparação. A gente andou estudando isso e a gente comparou, viu que um paciente que interna no hospital no Brasil e precisa de um leito de UTI tem uma das maiores chances de óbito do mundo inteiro. Por quê? Porque muitas vezes ele não consegue ou quando consegue, consegue muito tarde. A taxa de espera é longa, né? Exatamente. Ele fica muitas horas no pronto-socorro e tem vários trabalhos, várias pesquisas médicas mostrando que quanto mais tempo ele fica esperando um leito de UTI no UPS, no pronto-socorro, maior a chance dele vier a morrer. Por quê? O pronto-socorro é um lugar que tem um paciente muito grave e ele precisa de gente olhando para ele o tempo inteiro. No pronto-socorro não tem essa pessoa. E monitoramento também, né? E monitorização. Então, precisa de monitorização e alguém para olhar esse monitor. Às vezes você pode até ter um monitor, mas se não tiver ninguém perto para olhar quando ele tem uma arritmia, quando cai a oxigenação, quando ele tem uma parada cardíaca, não tem como resolver. Então, precisa ter alguém, precisa ter o elemento humano também nesse contexto para fazer o procedimento adequado. Então, o pronto-socorro, às vezes, tem uma enfermeira para 30 pacientes, um médico que fica lá atendendo os pacientes no consultório e tem um monte de pacientes na sala de emergência. Então, não tem a monitorização adequada para um paciente grave. O lugar de paciente grave, isso é importante para as famílias entenderem, o lugar de paciente grave é na unidade de terapia intensiva. se o seu familiar está grave no hospital, o lugar que ele tem que ficar é na UTI, é o lugar onde ele vai ser melhor assistido, sem a menor sombra de dúvida. E aí, o profissional médico acaba tendo a difícil missão na UTI pública de escolher quem vai ficar com a vaga. Tem até um relato, vou ler aqui um relato que é bem forte, é da médica Flávia Machado, que é coordenadora do Instituto Latino-Americano de SEPSE, e ela fala, começamos outro dia de trabalho às sete da manhã e mais uma vez precisamos decidir quem vai receber uma cama na UTI. Uma avó de 55 anos com câncer de cólon, um homem idoso com metástases hepáticas, uma mulher jovem que sofre de dor e que precisa de uma cirurgia na coluna. Ela pergunta, devemos escolher com base na idade sobre a qualidade de vida anterior dos pacientes ou sobre o impacto social, por exemplo, se um paciente tem quatro filhos para criar? É um drama diário nas UTIs, realmente nos UTIs públicas, né? É muito difícil, é realmente muito difícil porque por mais que você tente estabelecer prioridades para a internação nas UTIs, você pode até levar o paciente que tem a maior chance de recuperação, mas aquele outro paciente que você deixou de levar também teria uma chance de recuperação razoável, mas você tem que escolher um deles só. E já se sabe que é muito difícil, o médico, ele tem uma capacidade limitada de prever qual paciente vai efetivamente se recuperar. Às vezes, esse que você acha que vai ter uma recuperação melhor, já passou, entre aspas, do ponto de ser encaminhado para a UTI e a UTI não vai conseguir reverter a gravidade que ele tem. E você perdeu a chance de recuperar a vida daquela outra pessoa. Então, realmente, é uma das principais dificuldades e é mais um dos motivos que leva o profissional de terapia intensiva ao esgotamento, ao esgotamento, até o burnout, porque realmente é difícil você, entre aspas, brincar de Deus o tempo inteiro. Um dos principais problemas na UTI é a sepse, que antigamente chamava de sepsemia, que é a infecção generalizada. Por quê? A sepse, ela é realmente uma das principais causas de morte porque é uma doença muito grave. Ela pode acometer qualquer pessoa, você, eu, espero que a gente nunca tenha, qualquer pessoa mesmo que está na comunidade, de repente, pega uma pneumonia ou tem uma infecção qualquer e essa infecção evolui mal e o paciente desenvolve uma sepse. E ela também pode acometer os pacientes que estão nos hospitais. Então, você está internado, fez um procedimento cirúrgico, fez uma cirurgia, vai, uma cirurgia de intestino, alguns dias depois você pegou uma infecção, uma infecção hospitalar, nesse local dessa cirurgia, e essa infecção evoluiu mal e você desenvolveu uma sepse. Então, o que é a sepse? Na verdade, ela é quando uma infecção, quando a, na tentativa do organismo combater essa infecção, existe uma infecção grave e o organismo tenta combater essa infecção. Nessa tentativa, ele acaba danificando os próprios órgãos do paciente e o paciente entra no que a gente chama de falência de órgãos, ou falência múltipla de órgãos. Então, ele precisa, o pulmão para de funcionar, ele precisa ser conectado naquele respirador artificial para respirar, o rim para de funcionar, ele tem que fazer uma diálise, o coração, o sistema cardiovascular funciona mal e aí ele precisa receber remédios para normalizar a pressão arterial, para melhorar o batimento cardíaco. Isso é o que a gente chama de falência múltipla de órgãos. E qualquer infecção, se adequada, se não adequadamente tratada, se tratada, se demorar para fazer o diagnóstico de uma infecção grave ou se não conseguir tratar direito, pode evoluir com esse perfil, com essa sepse. Então, acho que essa primeira, a primeira coisa que a gente precisava diferenciar bem, e essa mensagem precisa ficar clara, é que as pessoas acham que sepse é só alguma coisa que se pega no hospital, é só infecção hospitalar. Quando, na verdade, a sepse pode ser desenvolvida a partir de qualquer infecção. Uma gripe que vira uma pneumonia pode virar uma sepse. Uma infecção abdominal, uma diarreia aguda que evolui mal pode virar uma sepse. Uma infecção de pele, uma lesão de pele que evolui com o que a gente chama de erizipela, ou celulite, que não é a celulite que as mulheres tanto se preocupam, é outra que elas também deveriam se preocupar, pode evoluir para uma sepse. Uma meningite pode evoluir para uma sepse. Qualquer infecção de comunidade que a pessoa pega na rua ou no hospital pode evoluir, qualquer infecção pode evoluir para uma sepse. A gente tem dados aqui, a sepse sendo uma das principais causas de morte nas unidades de terapia intensiva. O Brasil tem uma das mais altas taxas de mortalidade no mundo em relação à sepse, 55% dos casos, são aproximadamente 400 mil novos casos por ano diagnosticados e 240 mil mortes. É, mais ou menos essa proporção. Se você olhar de 400 mil casos, 55% de mortalidade e 200 e poucos mil mortes. Por que essa taxa alta de mortalidade? Então, essa taxa alta a gente acredita que se deva a alguns fatores. Alguns deles a gente já comentou aqui. Primeiro, aquela questão do sistema de saúde. Então, chega um paciente com infecção, com a pneumonia, está grave, é uma sepse. Onde que esse paciente tem que ser tratado? Direto na UTI. Direto na unidade de terapia intensiva. Não tem vaga. Fica no pronto-socorro. Fica no pronto-socorro durante várias horas. Ficando no pronto-socorro durante várias horas, não tem ninguém para cuidar dele direito, para dar o antibiótico no tempo certo, para ver quando ele tem alguma complicação. O paciente morre. Então, isso é a questão do sistema, digamos assim. O sistema de saúde, principalmente o sistema público, é problemático. Tem a questão do profissional de saúde. Então, as equipes que atendem nos pronto-socorros no Brasil, elas têm uma dificuldade de fazer o diagnóstico da sepse. Então, o médico, o enfermeiro que faz a triagem, eles não conseguem pensar que a sepse pode ser uma causa importante daquele paciente estar lá, um diagnóstico diferencial, que a gente chama, uma possibilidade daquela doença. Então, aquele paciente que chegou grave, será que ele tem uma sepse? Pode ser um infarto, pode ser uma sepse. Então, temos sempre que pensar na possibilidade. Pode ser mais de uma coisa junto, né? Pode, pode sim. Mas os profissionais de saúde, de maneira geral, eles esquecem de pensar na sepse. Eles pensam em vários outros diagnósticos, mas a sepse eles esquecem. E aí, se eles esquecem, eles demoram para coletar os exames que ajudam a diferenciar, identificar. Demoram a fazer o diagnóstico, demoram a dar o antibiótico e aí aumenta a chance do paciente morrer. Inclusive, a rapidez na identificação do quadro é importante para a taxa de sucesso no combate, né? Exatamente. As três primeiras horas seriam isso? Seriam, as primeiras horas são importantes. Então, se você identificar rapidamente o paciente e conseguir tratá-lo adequadamente, você dá o antibiótico, principalmente dá o antibiótico, que é o que faz diferença no tratamento, é dar o antibiótico rápido e preconcebente. Se você conseguir dar esse antibiótico rápido, você consegue diminuir muito o risco do paciente morrer. E aí vem a outra questão, que é a questão do público leigo. Então, as pessoas não sabem da sepse, não conhecem. As pessoas sabem até a septicemia, tem até uma ideia do que seja a septicemia, mas essa mudança de nome não ajudou muito em termos de as pessoas identificarem. então, diferente, por exemplo, do infarto, do derrame, do acidente vascular cerebral, que todo mundo sabe, dor no peito, que vai para o ombro, vai para o braço, nossa, é um infarto, pode nem ser, mas eu preciso procurar o pronto-socorro rápido. Ou, meu braço está paralisado, meu lado direito está paralisado, deve ser um derrame, vamos para o pronto-socorro rápido. As pessoas têm essa noção. Na sepse, até porque os sinais e sintomas são, como a gente chama, inespecíficos, as pessoas têm uma dificuldade, acham que é uma gripe, ah, eu não vou no médico não, ele vai dizer que é virose mesmo, e muito médico fala, é virose, pode voltar para casa. Ele vai dizer que é virose mesmo, eu não vou precisar nem ir no médico. E aí, as pessoas acabam postergando a ir ao médico e quando chegam ao hospital, já estão em uma fase muito avançada da doença. E aí, mesmo com a identificação precoce, dando antibiótico rápido, conseguindo o leito na UTI, às vezes não é suficiente para reduzir o risco de óbito se o paciente demorou demais. Porque os órgãos já estão afetados. Porque os órgãos já estão afetados. Ou mesmo se ele bateu várias vezes em vários hospitais e recebeu alta, então às vezes vai num, ah, é virose, vai para casa, vai no outro no dia seguinte, ah, não, toma essa dipirona aqui, já vai melhorar. É a garganta, mas não precisa dar antibiótico, não. E aí fica nesse bate e volta nos hospitais, e aí demora, 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 chega no hospital, aumenta o risco de morte. E aí, por isso, a gente acha que é por isso, o Instituto Latino-Americano de Sepsis, acha que é por isso que o Brasil tem taxas tão altas de mortalidade por Sepsis no nosso país. A prevenção é o melhor caminho, né? Então, o melhor caminho seria tem uma infecção, tratar logo, não deixar, não postergar, porque qualquer infecção pode virar uma Sepsis? Qualquer infecção pode virar uma Sepsis. O melhor caminho é se você nota que você não está se sentindo bem, então tem alguns sinais que são sugestivos de que a infecção está grave, muito mal-estar, muita fraqueza, febre alta, prolongada, não consegue comer nada. Nota que, por exemplo, não está indo ao banheiro fazer xixi o dia inteiro, né? Isso é um sinal de que você pode estar desidratado, isso é um sinal de gravidade da infecção. Se for um paciente muito idoso, por exemplo, fica confuso ou fica muito sonolento, dorme o dia inteiro, que é um padrão que ele não tinha antes, começa a não reconhecer os familiares, né? Outros sinais de que, por exemplo, pode ter um comprometimento do pulmão, muita falta de ar, né? A dispineia, que é o termo médico para isso, né? Então, inspiração muito rápida, muito acelerada. Então, esses são sinais de que a infecção está se tornando grave, que você precisa procurar o serviço de saúde. Não postergue, né? Ou você mesmo ou o seu familiar, leve o seu parente que esteja doente para o serviço de saúde, porque quem vai poder dizer se é uma virose ou não, se é uma infecção mais grave, é o profissional de saúde que está lá, né? Então, quem vai poder fazer esse diagnóstico, muito baseado em exames, Raio-X, radiografia, exames laboratoriais, é o profissional de saúde. Então, é sempre bom, se tem alguns desses sinais de que a infecção não está legal, procure o serviço de saúde, porque aí você vai conseguir ter uma ideia do que está acontecendo com mais detalhe. não deixar esses casos, mesmo as gripes, irem evoluindo, né? Com certeza, com certeza, porque, de novo, quem faz a diferença é o profissional, né? Então, o público leigo ou mesmo os outros profissionais de saúde, farmacêuticos, o público leigo procura muito o profissional farmacêutico, não desmerecendo, mas, muitas vezes, o diagnóstico da infecção grave é baseado em exames laboratoriais e radiológicos, que o farmacêutico não tem disponível lá, né? Ele vai fazer algum comentário baseado no quadro clínico, e o quadro clínico, muitas vezes, é enganoso, né? Então, é sempre bom procurar o serviço de saúde, procurar um atendimento, e lá o profissional de saúde vai dizer, é uma infecção grave, é uma sepse, é uma infecção simples, pode ir para casa, é um quadro viral, pode ir para casa. Então, quem vai fazer essa diferenciação é o profissional de saúde, principalmente no ambiente hospitalar. Você falou aí, nos idosos, né? Existem pacientes mais suscetíveis? Existem, então, a sepse, ela, qualquer paciente que tenha um sistema de defesa do organismo comprometido, ou parcialmente comprometido, ele está mais propenso, está mais sujeito a ter uma sepse. Então, por exemplo, os extremos da idade, que a gente chama, então, as crianças, muito jovens, muito jovens, os idosos, acima de 65, 70 anos, e por isso, é importante que esses públicos, esses extremos de idade se previnam como? Vacinação. Vacinação é extremamente importante. Então, os extremos de idade, as crianças muito jovens e os idosos. Além disso, pacientes com doenças crônicas mal controladas, então, se você tem um diabetes, o seu diabetes é mal controlado, você não se cuida direito, vive com a glicemia alterada, vive tendo complicações do diabetes, você tem um risco maior de ter infecção grave, você tem um risco maior de ter sepse. Pacientes com câncer, que fazem quimioterapia, pacientes com doenças que debilitam o sistema de defesa, então, síndrome da imunodeficiência adquirida, pacientes que precisam tomar alguma droga que a gente chama imunossupressora, para alguma doença imunológica, digamos assim, então, esses pacientes têm um risco maior de ter infecção grave. Paciente com doença pulmonar obstrutiva, crônica, o enfisematoso, paciente com bronquite crônica, eles também têm um risco maior de ter sepse. Então, esses pacientes precisam ficar de olho e esses, como a gente brinca, o limiar para procurar o serviço de saúde tem que ser menor ainda, esse aí teve qualquer infecção pelo risco da sepse se desenvolver e nesses casos, muitas vezes, ela é muito acelerada porque o sistema de defesa do organismo não consegue combater os micro-organismos que estão causando a infecção, esses pacientes, esses sim é que precisam acelerar e dar o pronto-socorro caso tenha algum processo infeccioso súbito, digamos assim, mais significativo. E o tratamento é com antibiótico, né? É, o tratamento fundamental é antibiótico. Então, é uma infecção que se tornou muito grave, que comprometeu o funcionamento adequado dos órgãos do paciente e como é que a gente vai combater isso? Com antibiótico, fundamentalmente. Então, chegou no hospital, o paciente tem que receber antibiótico rápido, né? E todo tratamento que circunda o antibiótico é um tratamento que a gente chama de suporte. Então, é para manter o paciente em boas condições clínicas enquanto o antibiótico faz efeito. Porque, como se sabe, o antibiótico demora 24, 48, 72 horas para fazer efeito. Ele não deu o antibiótico, ah, fiquei bom, vou para casa em duas horas. Então, não foi o antibiótico. Com certeza, não foi o antibiótico. Então, o antibiótico demora algumas horas ou dias para fazer efeito. Enquanto isso, o nosso tratamento tem que ser um tratamento de suporte, que é dar soro quando o paciente está desidratado ou com a pressão muito baixa, dar remédio para normalizar a pressão, tudo aquilo que eu já falei, né? Normalizar a parte de oxigenação do sangue, normalizar o funcionamento do rim. Então, é isso que a gente tem que fazer para dar tempo do organismo combater essa infecção com o seu sistema de defesa e com o antibiótico que a gente administrou. Manter o organismo estável, né? Manter o organismo, pelo menos tentando ficar estável até que o antibiótico faça efeito nesse período. Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com barra fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre medicina intensiva. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão Oferecimento Viterbo Estofados Nossos Móveis Seu Estilo Em Questão Oferecimento Viterbo Estofados Nossos Móveis Seu Estilo O Em Questão está de volta falando sobre medicina intensiva. Nosso convidado é o presidente eleito da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva Luciano Azevedo. Ele que faz parte do Comitê Executivo da Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva. Falando ainda de sepse que a gente terminou o outro bloco falando sobre a sepse quais as complicações possíveis? Olha, como complicação da sepse primeiro mortalidade por si só já é uma complicação bastante significativa. Então você tem uma doença por exemplo todo mundo se preocupa muito com o infarto do coração. Então a mortalidade do infarto do coração que interna no hospital é 5%, 10%, 15% no máximo. Mortalidade da sepse 55%. Ou seja realmente é uma doença que por si só já gera uma mortalidade bastante significativa. Além disso os pacientes que tem sepse eles podem ter vários tipos de complicações. Então dependendo de qual sistema do organismo está afetado eles podem ter complicações do tipo se afeta o sistema de coagulação eles podem ter coagulações nas extremidades e ter amputação. Então existe um caso muito famoso acho que foi em 2007 2008 de um modelo chamado Mariana Bridge que teve uma sepse por infecção urinária que geralmente é uma infecção relativamente simples de ser tratada e essa modelo ela teve complicações de coagulação difusa e ela teve que amputar as extremidades dos braços as pernas parte dos antebraços das mãos das pernas e depois ela foi evoluindo foi evoluindo e acabou falecendo durante essa internação mesmo do quadro séptico. Então sepse pode causar isso se o sistema de coagulação for afetado significativamente. sepse pode causar por exemplo o paciente pode ter insuficiência renal crônica ele pode o rim dele pode ser tão comprometido pela sepse que ele não tem mais possibilidade de recuperação e aí você sai um paciente que tinha um rim funcionando normal que urinava normalmente sai do hospital precisando fazer diálise depois de um episódio de sepse pro resto da vida alguns pacientes tem isso pro resto da vida. Além disso cada vez a gente sabe mais que a sepse gera complicações meio disseminadas digamos assim então um percentual significativo desses pacientes que não morrem que se recuperam e vão de alta do hospital eles tem comprometimento de funções neurológicas a longo prazo é como se eles tivessem uma demência discreta quando você compara pacientes que tiveram a sepse com pacientes que não tiveram a sepse da mesma faixa etária parece que aqueles que tiveram sepse tem uma demência discreta eles tem um desempenho um pouco pior em testes de QI e testes neurológicos ou seja demonstrando que a sepse pode causar alterações neurológicas o que mais? muitos deles não recuperam totalmente não voltam a trabalhar alguns ficam incapacitados até pra fazer atividades do dia a dia pentear cabelo tomar banho precisam de um cuidador tem uma performance que a gente chama pior nessas atividades outros tem um grau de oxigenação inadequada porque ficam com o pulmão muito comprometido a longo prazo então não conseguem caminhar distâncias curtas 5 metros 10 metros já ficam com falta de ar então realmente é uma doença que se não mata a curto prazo ela gera uma incapacidade crônica a longo prazo e mais interessante do ponto de vista científico interessante do ponto de vista científico para os pacientes obviamente é muito ruim mas o mais interessante existe uma ligação que está começando a se entender entre sepse e doenças cardiovasculares pacientes que tiveram uma sepse depois que eles vão de alta do hospital eles tendem a ter mais eventos cardiovasculares nos primeiros meses até um ano depois desse episódio sepse então tendem a ter mais angina tendem a ter mais infarto então talvez essa inflamação que a sepse causa gere alterações de inflamação nas artérias coronárias dos pacientes que precipitem eventos coronarianos infarto angina ou seja mexe muito com o nosso organismo mexe muito de forma prolongada com o nosso organismo ou seja mesmo quem consegue ter alta ou que aparentemente não teve muito comprometimento muita sequela deveria ficar sob observação sim acompanhamento porque pode ter alguma coisa ainda nesse prazo de um ano aí pode então é importante que os pacientes que tiveram um episódio séptico façam reabilitação precoce eu não comentei eu passei por cima mas uma das principais limitações que esses pacientes tem é uma fraqueza muscular significativa eles ficam muitas vezes sedados na unidade de terapia intensiva eles ficam muitas vezes sem se movimentar né então com isso gera uma atrofia muscular muito grande e pra essa musculatura todo mundo sabe que pra ganhar músculo todo mundo tenta na academia mas é difícil é difícil mas pra perder é rapidinho ficou cinco dias parado sem se movimentar na unidade de terapia intensiva já atrofia a musculatura e aí por isso que essas pessoas não conseguem caminhar então é importante cada vez mais isso faz parte do conceito de equipe multidisciplinar você ter uma reabilitação desses pacientes dentro da UTI então mais interessante já existem vídeos que podem procurar na internet depois dos pacientes entubados com respirador artificial caminhando na unidade de terapia intensiva pra movimentar essa musculatura pra evitar que eles tenham essa atrofia essa fraqueza muscular quando eles forem de alta da UTI de alta do hospital então isso é muito importante pra você prevenir complicações futuras da sepsis né essa questão da reabilitação precoce em todos os aspectos reabilitação funcional neurológica reabilitação muscular toda a reabilitação pulmonar cardiovascular tudo isso é muito importante pra esses pacientes e é importante que continue sendo feito mesmo depois da alta com certeza mesmo depois da alta então esses pacientes precisam procurar membros da equipe multidis pra fazer essa parte de reabilitação a médio prazo depois da alta hospitalar pra prevenir exatamente essas complicações o que que tá sendo feito nos hospitais pra tentar reduzir esse índice de sepsis olha essa é uma pergunta muito importante a gente não tem muito como reduzir o índice de sepsis que a gente chama de comunidade né então pra reduzir o índice de sepsis de comunidade a gente precisa do auxílio do público então as pessoas precisam se vacinar as pessoas precisam tomar cuidado com o risco de pegar infecções principalmente nessa época do ano nos meses de inverno junho, julho, agosto quando a gente tem uma chance maior de gripes, infecções ambientes fechados e já se sabe que o risco de pneumonia é maior nesses períodos né então tomar esse tipo de cuidado o controle das doenças crônicas é muito importante né então se você tem o seu diabetes controle adequadamente o seu diabetes porque diminui um monte de complicações e as infecciosas estão no meio se você tem a sua insuficiência cardíaca insuficiência renal crônica insuficiência pulmonar né que é o enfisema por exemplo controle bem a sua doença crônica pra diminuir o risco de infecção do ponto de vista hospitalar é uma outra questão muito, muito significativa a gente tem infelizmente o Brasil também é um dos campeões mundiais de infecção hospitalar a gente tem taxas de infecção altíssimas por bactérias muito, muito, muito resistentes a maior parte dos antibióticos conhecidos então os profissionais de saúde mesmo o público leigo tem que ter ações precisam nos ajudar a combater esse tipo de dificuldade né esse tipo de limitação que a gente tem em termos de infecção hospitalar né infecção nosocomial então o que é que tem sido feito a gente tem tentado orientar os profissionais de saúde pra medidas de prevenção de infecções hospitalares a medida mais importante e a menos realizada é a mais simples e mais barata que é a lavagem de mão a higiene das mãos e você sabe quem é o profissional que menos faz higiene da mão? não o médico dentre os membros da equipe multidisciplinar o médico é o menos aderente à higiene de mão então tenta-se mas isso é um processo longo e que barra é muito barrado nos conceitos e nas dificuldades das pessoas mas tenta-se fazer com que esses profissionais tenham maior aderência a essas iniciativas de lavagem de mão de prevenção de infecções então por exemplo uma das principais portas de entrada das infecções hospitalares são os dispositivos que a gente coloca nos pacientes então às vezes o paciente não está urinando a gente passa uma sonda para fazer ele urinar às vezes ele precisa receber algum medicamento pela veia por uma veia maior as veias dele estão comprometidas a gente passa um cateta tudo isso é fonte de infecção então as nossas tentativas dentro da equipe de saúde são de tirar de remover esses dispositivos o mais rápido possível porque quanto mais tempo eles ficam no doente principalmente quando eles são desnecessários maior o risco do paciente desenvolver a infecção a partir uma infecção urinária ou uma infecção de cateta que são infecções graves que estão associadas com risco de morte muito significativo muito significativo e por que que quem opera quem passa por cirurgia fica mais suscetível ainda porque tem que usar esses dispositivos então são vários motivos então muitas vezes eles têm que usar esses dispositivos às vezes eles fizeram alguma cirurgia no abdômen e não podem receber a dieta habitual que a gente dá ou por boca ou pela sonda eles têm que receber uma nutrição pela veia e a nutrição pela veia também predispõe ao maior risco de infecção o próprio trauma da cirurgia a própria manipulação da cirurgia gera no organismo uma alteração do sistema de defesa que predispõe esses pacientes à infecção e aí é um aspecto importante que para diminuir o risco do paciente pós um procedimento cirúrgico ter uma infecção qualquer paciente de maneira geral mas o paciente depois de um procedimento cirúrgico como ele fica mais suscetível um aspecto importante que precisa ser lembrado é por exemplo se você é um familiar você está visitando o seu paciente no hospital e ele fez um procedimento cirúrgico ou não não precisa nem ter feito a cirurgia mas dando o exemplo da cirurgia antes de você entrar no quarto faça a sua higienização das mãos você não quer levar a bactéria da rua que você pegou no ônibus ou no metrô ou mesmo no seu carro para o seu parente que está internado lá no hospital e depois que você entrou em contato com ele lave as mãos também porque você não quer levar a bactéria que está lá a bactéria hospitalar que está lá para a rua para no geral o que a gente chama de contaminação cruzada então acho que para o público leigo que vai visitar um familiar no hospital esse aspecto da higienização das mãos é extremamente significativo é extremamente importante porque com isso já se previne uma grande chance de transmissão dessas bactérias para lá e para cá entre comunidade e hospital um outro quadro muito comum que atinge um terço dos pacientes na UTI e que a sepse pode gerar também é o delírio é o delírio o delírio é uma complicação da terapia intensiva que a gente tem reconhecido cada vez mais nos últimos anos antes a gente meio relevava ou não conseguia fazer o diagnóstico de forma adequada mas agora a gente está reconhecido que o delírio é um quadro clínico é uma síndrome importante nesses pacientes e se associa com um risco de morte maior quando o paciente tem um quadro de delírio você às vezes precisa medicá-lo porque ele fica muito confuso muito agitado é uma agitação perigosa ele corre o risco de se machucar arrancando por exemplo um daqueles catéteres puxando uma sonda puxando um catéter ou machucar alguém da equipe ele não entende muito bem o que está acontecendo naquele ambiente fica confuso gera uma que a gente chama de flutuação da consciência que é o delírio a consciência o nível de consciência do paciente flutua fica desorientado fica confuso fica agitado quer bater em alguém não entende o que está acontecendo às vezes não reconhece a família também não reconhece muitas vezes frequentemente não reconhece a família não reconhece onde ele está não sabe que dia do ano que é ou do dia do mês ou que mês do ano e esse quadro ele se associa com o risco como eu disse de ter complicações então o paciente que tem delírio acaba ficando mais tempo no hospital porque quando ele fica agitado ele precisa ser medicado e o efeito dessas medicações muitas vezes é sonolência exacerbada então aí ele acaba ficou confuso agora está muito sonolento não dá para dar aula da UTI tem que ficar mais um dia mais dois mais três mais quatro e vai prolongando a internação do paciente no hospital e a gente sabe que uma das melhores formas de você tratar o delírio é fazer o paciente voltar para o ambiente ao qual ele está acostumado principalmente o idoso o idoso quando interna no hospital ele perde totalmente o referencial ele tinha aquele referencial de vida dele pacata do seu dia a dia sempre a sua alimentação sempre as suas mesmas atividades ele interna num lugar principalmente quando interna na UTI que é barulho muitas vezes o tempo inteiro manipulação dele o tempo inteiro não dá para não tem luz natural não dá para distinguir quando é dia quando é noite não dá para saber a hora então o ciclo sono e vigília do paciente fica completamente diferente ele perde o referencial familiar ele não cadê a minha esposa cadê a minha filha ele não sabe onde está tanto que uma das principais intervenções que a gente tem para melhorar isso é trazer a família para junto do doente dentro da unidade de terapia intensiva então isso é muito importante para você tratar e para você prevenir o delírio justamente o ambiente da UTI predispõe ao delírio essa desorientação e aí a gente vai falar um pouquinho sobre humanização porque é muito esse ambiente é muito inóspito essas medidas aí já existem hospitais colocando janelas para que o paciente possa ter essa noção dia e noite o que mais que está sendo tentado para deixar esse ambiente um pouco mais humanizado veja está tudo muito interrelacionado então se a UTI não é humanizada o paciente acaba aumentando o risco de complicação por exemplo uma delas é o delírio então o que é que se tem feito mais hoje a medicina principalmente a medicina intensiva ela tem mudado a sua forma de ver como tratar o paciente por uma coisa que a gente chama de avaliação e de desfecho baseado no doente no paciente então a gente tem que tornar a existência do paciente a mais humana a mais próxima da condição que ele tinha antes de entrar na unidade de terapia intensiva então a gente faz uma coisa que a gente chama precocemente de reconciliação medicamentosa o que que é isso é exatamente ah eu tomava meus remédios para o Parkinson antes de internar na UTI então eu vou voltar os meus remédios para o Parkinson menos que não dê por alguma questão própria do paciente mas na maior parte das vezes a gente tenta voltar outro aspecto eu vou dar uma televisão para o meu paciente assistir o programa que ele está acostumado vou colocar uma janela para ele saber quando é dia quando é noite vou colocar um calendário para ele ver que dia do mês que é que hora um relógio para ele ver que hora que é vou colocar a minha família o tempo inteiro ou a maior parte do tempo possível junto dele para ele ter o referencial para ele ter o que conversar então isso é a humanização e a própria equipe a própria equipe que precisa ter uma interação muito maior com o paciente ouvir as queixas dele entender o que está acontecendo com o paciente dentro da unidade de terapia intensiva então antigamente muitos intensivistas buscaram a terapia intensiva porque não queriam ter essa interação tão importante ah eu vou trabalhar em terapia intensiva porque o paciente está dormindo a maior parte do tempo eu tenho essa dificuldade de empatia essa dificuldade de me comunicar então vou trabalhar em UTI para isso agora eles vão ter que aprender a ser humanos também com o paciente porque cada vez mais o paciente da unidade de terapia intensiva está necessitando disso para prevenir essas complicações e para melhorar a sua evolução e comprova que essa todos os estudos comprovam que essa humanização dá bons resultados sem sombra de dúvida manter a tem trabalhos inclusive brasileiros demonstrando isso há alguns anos a gente abriu a UTI do Sírio Libanês para visita o tempo inteiro então a gente mantém isso para os pacientes é muito importante ter um referencial da família lá perto ter alguém com quem eles possam contar o tempo inteiro é fundamental para eles fica todo mundo mais tranquilo o paciente e a própria família sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida ok infelizmente nosso tempo terminou agradeço muitíssimo a tua participação Luciano eu que agradeço Fátima obrigado pelo convite estou à disposição e a gente tem um encontro marcado no próximo questão espero você até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto